Contina-se esta reunião a comemorar os 40 anos da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Belo Horizonte. Sob a presidência do excelentíssimo senhor deputado Charles Santos, em nome do deputado Dalmo Ribeiro Silva, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem, ele que neste ato também representa a sua excelência, o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Gustinho Patrus, convidamos para compor a mesa o senhor presidente da Associação Mineira Central da Igreja Adventista do Sétimo Dia, pastor José Marcos Nunes de Oliveira. Sr. Pastor da Igreja Adventista Central de Belo Horizonte, Marcelo de Souza Moreira. Sra. Zayde e Pimentel, representando os membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Belo Horizonte. Aplausos. Senhoras e senhores, antes de darmos início à homenagem, gostaríamos de convidá-los a conhecer o movimento Sou Minas Demais. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais acredita que o nosso Estado é maior que qualquer crise e, por isso, está promovendo ações para a retomada do desenvolvimento, agindo em sua defesa e dos mineiros. Sabemos que é preciso ouvir o cidadão e mobilizar as forças presentes na sociedade para que a mudança aconteça. Sou Minas Demais é uma oportunidade para nos lembrar da nossa história, celebrar novas conquistas e valorizar a nossa identidade apresentando pessoas que contribuem para o nosso Estado em diversos campos de atuação. Convidamos a todos para assistir ao vídeo manifesto da campanha e juntarem-se a nós nesse movimento. As vezes a gente precisa respirar fundo, reencontrar nossa essência, encarar nosso próprio rosto no espelho. Minas precisa se redescobrir, mostrar que sua força é maior do que as dificuldades, assumir o orgulho de sua identidade e de tanta coisa que já mudou para melhor. Minas precisa se reinventar, transformar-se, remineirizar-se. Porque Minas é pão de queijo sim, e é ainda muito mais. É gastronomia que atrai gente de todo o Brasil. É alma em seus produtos locais que conquistam o mundo. Minas é história, é passado rico e também é futuro brilhante. Um ecossistema de startups de causar inveja e derramar orgulho. Uma vontade de inovar e empreender que corre nas veias de sua gente. Minas é a força e o talento desse povo. É tradição cultural centenária e é galpão, corpo e vanguarda da arte urbana no Cura. Minas é o clube da esquina e o rap do djonga. É pampulha e inhotim. É tardinha caindo mansa e noite fervendo em cada campo. Minas é semente que faz brotar o fruto novo com um gosto só nosso. É a roça da família e o agronegócio que exporta para o mundo inteiro. Porque Minas respeita o tempo, mas não para para ele. Segue em frente, cresce e mostra que não se abate, que não se limita e não aceita limites. É disso que a gente tem orgulho. É esse lugar que a gente ama. Isso é Minas Gerais. Isso é Minas Demais. Minas Demais. Convidamos os presentes para, em posição de respeito, ouvir o hino nacional. Fora 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 A CIDADE NO BRASIL 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 tem nos apoiado em todos os trabalhos. Senhoras e senhores, a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, por força regimental, tem a tradição de homenagear personalidades e instituições que se destacam no cumprimento de suas missões e pela prestação de relevantes serviços ao povo mineiro. Nesta ocasião, por iniciativa do deputado Dalmo Ribeiro Silva, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, ex-vice-presidente desta Casa e primeiro-presidente da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, a quem neste ato tenho a honra de substituir, estamos reunidos com imenso prazer para homenagear a Igreja Adventista do sétimo dia central de Belo Horizonte por seus 40 anos de história. A Igreja Adventista do sétimo dia é uma denominação cristã, restauracionista, trinitariana, sabatista, mortalista, não sensacionalista, que se distingue pela observância do sábado como um dia separado exclusivamente para o descanso, para a prática do amor ao próximo e para a adoração a Deus. A Igreja surgiu após o grande desapontamento de 22 de outubro de 1844, desencadeado pelo movimento milerita nos Estados Unidos, durante a primeira metade do século XIX, tendo sido formalmente criada em 1863. É conhecida e reconhecida por sua ênfase no ensino e na prática da alimentação saudável, da mensagem de saúde, por sua compreensão indivisível entre corpo, mente e alma, pela promoção dos princípios morais e pelo estilo de vida tradicional. Em maio de 2007, os adventistas se configuravam como sendo o décimo segundo maior corpo religioso do mundo e o sexto maior movimento religioso internacional. A Igreja Adventista do Sétimo Dia também é a oitava maior organização de cristãos do planeta. No mundo, os adventistas são regidos por uma conferência geral, com pequenas regiões administradas por divisões, uniões, associações e missões locais. O movimento possuía, em 2017, mais de 17 milhões de membros, com igrejas em 235 países e territórios. No Brasil, existem aproximadamente 2 milhões de membros. A Igreja promove suas ações por diversos meios, tais como a gestão de escolas de educação infantil, ensino fundamental e médio, universidades, gestão de hospitais e clínicas médicas de referência, programas e canais de televisão, abrigos, orfanatos, asilos, fábricas de alimentos naturais, além de editoras em todo o mundo, bem como uma proeminente organização de ajuda humanitária, conhecida como Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais Adra. Há 40 anos, a Igreja Adventista Central de Belo Horizonte tem dedicado o seu trabalho no cuidado com as pessoas, tanto do ponto de vista espiritual, quanto do ponto de vista dos aspectos de saúde emocional, física e da assistência social. Senhoras e senhores, a Igreja também mantém uma luta permanente, constante, no enfrentamento da violência contra as mulheres, com a promoção do programa Quebrando o Silêncio e, de igual modo, tem atuação destacada no combate ao abuso sexual infantil. A Igreja também se destaca no incentivo e na produção musical, propiciando o surgimento de corais, grupos, quartetos, orquestras e muito mais. Há também o Clube de Desbravadores, um programa centrado no tripé físico, mental e espiritual, que desenvolve atividades para atender às necessidades e interesses de crianças e de adolescentes, juvenis, entre 10 e 15 anos de idade. Ademais, as razões que levaram o deputado Dalmo Ribeiro à propositura desta singela homenagem à Igreja Adventista do Sétimo Dia, Central de Belo Horizonte, em face de seus 40 anos de história, decorre do fato de a mesma ofertar à sociedade mineira, além de uma mensagem de fé e esperança, centrada única e exclusivamente nas Sagradas Escrituras, relevantes serviços na área da Assistência Social, como ações de prevenção ao suicídio, adoção de práticas de alimentação saudável, enfrentamento ao abuso de álcool e outras drogas, instruções sobre como abandonar o vício do cigarro em cinco dias, distribuição gratuita de literaturas que ensinam como cuidar bem da saúde, dentre outras. Por fim, gostaria de salientar e enfatizar a presença decisiva do doutor Leonardo, assessor do deputado Dalmo na Comissão de Constituição e Justiça, para a realização dessa homenagem. Senhor presidente, pastor José Marcos, A maneira como o doutor Leonardo, ou simplesmente Léo, como costumamos chamar, nos assessora nesta casa, me remonta ao estilo do profeta Daniel, leve, inteligente, íntegro, conciliador e fiel aos seus princípios. em que pese tais adjetivos, querido pastor, sou testemunha, falo como membro da referida comissão que aqui na casa chamamos CCJ. Manifestamos nossos mais sinceros agradecimentos a todos os pastores, aos coristas, aos membros da igreja, aos desbravadores e aos demais convidados pela distinta presença que abrilhanta ainda mais esta homenagem. Desejamos que os próximos 40 anos sejam tão relevantes e inspirados por Deus quanto este que ora celebramos. Por fim, quero falar por minhas palavras que quem lhes afirma isso é alguém que também está esperando com toda convicção a vinda eminente do nosso Senhor. Em breve ele virá. Deus abençoe a todos, muito obrigado e parabéns por essa bela homenagem. Senhoras e senhores, neste momento, o deputado Charles Santos, neste ato representando o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Agostinho Patrus, fará entrega de uma placa alusiva a esta homenagem ao senhor pastor José Marcos de Oliveira, aos quais solicitamos a gentilidade de se posicionar no local indicado pelo cerimonial. A placa a ser entregue contém os seguintes dizeres Crer em uma vida integralmente dedicada a Deus nos aspectos físico, psicológico e espiritual. Essa é a essência religiosa dos Adventistas do sétimo dia que acreditam na onipresença do Cristo e no seu retorno em breve a este mundo para recompensar a todos. Atualmente, com mais de 22 milhões de membros, essa organização cristã chegou ao Brasil no final do século XIX e logo se espalhou para diversas regiões. Entre tantas congregações, destaca-se a Igreja Adventista do sétimo dia Central Belo Horizonte que presta diversos serviços relevantes à comunidade, ações de prevenção ao suicídio e de combate ao tabagismo, projetos de inclusão para pessoas com deficiência auditiva, cursos pré-vestibulares e de formação profissional, entre outros. Ao completar 40 anos de existência, a Igreja Adventista do sétimo dia Central Belo Horizonte recebe honrosa homenagem da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Belo Horizonte, 21 de novembro de 2019, deputado Agostinho Patrus, presidente. A Greja Adventista Ouviremos agora o Sr. Pastor José Marcos de Oliveira, presidente da Associação Mineira Central da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Excelentíssimo Sr. Deputado Charles Santos, nesse ato representando o presidente, deputado Agostinho Patrus, dessa democrática Casa Legislativa. Em seu nome quero externar meus cumprimentos aos demais mandatários, servidores, colaboradores deste lugar que asseguram poder e voz ao cidadão mineiro. Faço menção também especial ao deputado Dalmo Ribeiro, autor dessa honrosa homenagem, conferida à Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Belo Horizonte. A todos os convidados, amigos, irmãos, nosso cordial boa noite. Nos sentimos honrados e felizes ao sabermos que as portas deste plenário se abrem nesta noite para destinar um momento especial para comemorarmos os 40 anos da nossa querida e acolhedora Igreja Central. Represento hoje, Sr. Deputado Charles Santos, a gratidão dos mais de 100 mil adventistas somente no Estado de Minas Gerais, que reconhecem a importância desse gesto comemorativo para o povo adventista e seu papel no contexto social, político e principalmente religioso em nosso Estado. Somos conscientes das nossas responsabilidades diante da sociedade mineira e, em especial, aqui, em nossa querida e amada Belo Horizonte. Desenvolvemos diversas frentes e ações que contribuem diretamente à formação de uma sociedade mais justa, comprometida com valores éticos e morais cristãos. Ao recebermos esta honrosa homenagem da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, entendemos que, por trás desse gesto, está o reconhecimento dessa autoria aos relevantes serviços que a Comunidade Adventista Central de Belo Horizonte proporciona a esta referida cidade. como representante legal da Igreja Adventista e, em nome dos demais colegas pastores aqui presentes e de todos os líderes voluntários que, tenazmente, se dedicam há quatro décadas na proclamação dos valores e crenças adventistas. Quero externar nosso profundo agradecimento à pessoa do senhor, deputado Delmo Ribeiro, hoje representado por vossa senhoria, deputado Charles Santos, e a todos os demais mandatários que votaram favoráveis a esta justa homenagem. Nosso muito obrigado. De antemão, quero também parabenizá-lo pela explanação que, neste exato momento, me libera de dar algumas informações a respeito da nossa Igreja. porque brilhante foi a vossa participação ao apresentar um resumo do que é o Movimento Adventista do Sétimo Dia. Deus seja louvado pelas suas palavras e o seu testemunho nesse plenário ao falar das ações dessa nossa amada Igreja. Entretanto, creio que nós que aqui viemos estamos aqui para agradecer a esta Casa Legislativa, mas não podemos sair daqui sem primeiro lugar referendar ao nosso querido Deus e agradecê-lo pelas bênçãos publicamente concedidas à Igreja Central pelos 40 anos de missão dentro desta cidade. Isso porque acreditamos que a vida não se resume apenas àquilo que é matéria, aquilo que é palpável, aquilo que é tangível, imanente, mas sei que a maioria aqui presente crê que existe uma realidade espiritual que transcende aquilo que pode ser medido, calculado ou mensurado, que não pode ser provado em laboratório, mas que nem por isso é menos real e passível de ser experimentado e vivido pelo ser humano. foi pela influência do iluminismo que muitos desenvolveram uma fé inamovível de que o progresso da ciência iria continuamente aperfeiçoar o ser humano até que o mal fosse completamente erradicado da face da Terra. E foi o existencialismo niilista que tentou julgar a última pá de Terra na crença em um Deus pessoal, um Deus que se interessa pelos destinos dos homens. E isso ocorreu principalmente nos círculos intelectuais. Com isso, a confiança do homem foi transferida para o conhecimento, para a ciência, a tecnologia, na expectativa de que estes viessem gestar uma sociedade melhor e varrer todos os requícios da humanidade, da religião, da fé, que já não fariam sentido em um mundo tecnológico. Alguns teólogos influenciados por Nietzsche chegaram a desenvolver uma teologia chamada a morte de Deus. Contudo, as grandes guerras mundiais acontecidas no século passado, bem como as outras inúmeras guerras e confrontos em toda a extensão da Terra, vieram a abalar definitivamente essa fé pueril na bondade inata do homem. Pois, até mesmo alguns das grandes descobertas deste século, criadas para o benefício da humanidade, se converteram em instrumentos de morte em meio a uma convulsão social. Percebe-se que hoje, que ao final de um século e um milênio, a fé não foi banida do coração do homem, mas que o homem, mais do que nunca, tem buscado algo ou alguém que transcenda a si mesmo e a este mundo. Alguém que vive, alguém que está presente, alguém que é possível ser compartilhado, ser sentido, ser buscado, ser confortado por nós, para nós. creio, queridos irmãos e amigos, que Deus é o ser o qual nós devemos nesta noite, referendar a nossa maior gratidão, os anseios maiores das nossas alegrias, do nosso coração. Deus nos criou de uma maneira tão maravilhosa, que o homem tem que crer em alguma coisa, o ateu tem que crer que ele não crê, porque quando ele deixa de crer que ele não crê, ele passa a crer que ele crê, nesse sentido ele se torna um crente negativo. Deus criou o homem para crer, e nós cremos nesse Deus, nós acreditamos nele, e é por isso que como igreja central, há quatro décadas estamos anunciando um Deus que nasceu em forma de criança, viveu entre nós, morreu numa cruz, ressuscitou e virá para nos buscar. A Deus seja toda glória, hoje e para todos sempre. Amém. ouviremos agora o coral da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Central de Belo Horizonte, que tem direção geral de Kelly Casal e regência de Kátia Rocha, acompanhado da pianista Rize Matheus. Serão apresentadas as seguintes músicas, Celebrai de Flávio Santos, Que Amor É Esse, letra de Mário Jorge Lima e música de Jader Santos, e com o som de trompetas de John Peterson. Em nome do deputado Charles Santos, aproveitamos o momento para, desde já, agradecer o coral pela participação nesta solenidade. Aproveitamos também a oportunidade para convidar a todos a vir nos prestigiar na Cantata de Natal 2019, que acontecerá no dia 4 de dezembro, às 19 horas, aqui na Praça da Assembleia. O espetáculo realizado anualmente pela Assembleia é gratuito e conta com 300 vozes celebrando a chegada do Natal e ressoando a união, a diversidade e a força de Minas. o nome do Senhor, Celebrai ao Senhor 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 O Senhor Celebrai ao 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 Senhor Que amor é esse que nos prometeu voltar Pra dar a vida eterna a quem nele apenas crer Que amor é esse que a própria vida deu Deixando sua glória vindo ao mundo pra morrer Amor, sim, eu sei que amor é esse que vou dizer A quem quiser ouvir levanto minha voz ao céu O amor maior que nunca hei de compreender O amor que tudo pode é o amor De Deus Amor maior que nunca hei de compreender O amor que tudo pode é o amor de Deus Amor maior que nunca hei de compreender 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 A história vai começar outra vez O som de tropezar, de majestade real Cristo está vindo em poder triunfar Suas regiões descendo, anjos muitos vão surgindo Minha terra toda está a contemplar A sua glória e com a admiração Glória no seu rosto, os ímpios vão fugir Os reis do mundo são de Jesus Vens amigos e para reinar O som de trompetas Minhares de trompetas O som de trompetas Jesus se vem reinar Bem, senhoras e senhores, gostaríamos de registrar a presença nessa solenidade dos pastores Cássio e Jonas Na pessoa dos quais agradecemos a presença de todos os pastores presentes aqui Com a palavra o deputado Charles Santos, representando o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais Deputado Agostinho Patrus Esta presidência Tem a honra de participar desta reunião especial De comemoração aos 40 anos De vida da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Belo Horizonte Inicialmente, destacamos a importância na capital mineira desta igreja Constantemente desafiada pelos grandes problemas contemporâneos Que incluem a violência e o desamor Neste contexto A central de Belo Horizonte Define-se Como uma igreja acolhedora Para a transformação de vidas Abraçando todos aqueles que precisam de amparo espiritual Trata-se, portanto De uma igreja próxima do povo Que o recebe sem restrições Sabe escutá-lo E demonstra estar ao seu lado Atenta às graves dificuldades De nosso momento social e econômico A partir dessa postura Coloque em prática a sua crença Na diversidade de dons e ministérios Utilizados para cumprir sua missão De comunicar o Evangelho E fazer discípulos Ao mundo conturbado de nossos dias Os Adventistas oferecem A resposta do fortalecimento das famílias Consideradas como um forte agente De transformação espiritual Ancoradas nos ensinamentos bíblicos Como regra de fé e esperança Em razão desse fato Mantém projetos que valorizam a vida dos casais O relacionamento com os filhos E o apoio aos idosos De tal maneira que a família Seja o centro do discipulado cristão O parlamento mineiro Reconhece a importância fundamental Desta igreja Entre as instituições religiosas Ressaltando seu papel Na construção de uma sociedade Mais justa e fraterna Ao extrapolar O trabalho de orientação espiritual Vem desenvolvendo Programas de enorme alcance Na formação da boa cidadania Nesta perspectiva Temos verificado Em nosso cotidiano Notícias Sobre a presença dos Adventistas Na linha de frente De ajuda às vítimas Dos desastres em Brumadinho E em Mariana Com oração E arrecadação de mantimentos Ou na entrega De centenas de kits de higiene Nesta e em inúmeras Outras oportunidades Lá estava A central de Belo Horizonte Pronta para agir Sempre enfatizando A comunhão com Deus Através da oração Do estudo da Bíblia E do testemunho Ao longo dessas Quatro décadas De existência A igreja Adventista Central de Belo Horizonte Ofereceu diversos Serviços importantes E de interesse público A capital mineira Tais como O almoço de Natal Para moradores de rua Ou o serviço telepais Com telefonemas Que atendiam pessoas Que buscavam ajuda E conforto espiritual Parabenizamos os membros Da igreja E pastores Adventistas Do passado E do presente Que construíram esta história De muito sucesso Superando imensos obstáculos E desafios incontáveis Que os próximos 40 anos Sejam nutridos da mesma alegria Determinação E confiança em Deus Que acompanharam a igreja Até aqui Muito obrigado A presidência manifesta a todos Os agradecimentos Pela honrosa presença E cumprido o objetivo Da convocação Encerra a reunião E convoca As deputadas E os deputados Para especial de amanhã Dia 22 Às 19 horas Destinada A homenagear A pastoral da criança Pelos 35 anos De sua criação Levanta-se A reunião A經燥 A